Com toda a sinceridade aqui do mundo, eu acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Carol questiona ele, né? Desdenhando do poder sobrenatural, cadê ele? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou ficar fazendo stories até amanhã, depois de amanhã, eterno. Mas toda a minha admiração que eu tinha por você, Carol, acabou. Deixando de te seguir. Entendeu? Lacre menos. A gente tem que passar a verdade do que a gente é. Porque não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos. Muita hipocrisia, muita afolação e pouca atitude. E a galera tá me pedindo pra comentar, falar sobre o BBB. Sente na boa. Depois que eu participei de um reality, hoje eu não falo mais de reality nenhum. Não participarei de reality nenhum.